Bem pessoal, vamos continuar com a segunda parte desse vídeo Eu até expliquei que no vídeo anterior eu só fiquei enfrentando esse carinha aqui Então agora eu vou avançar mesmo na história, porque eu não pensei que ia demorar tanto tempo aqui não Aqui tem um negocinho de surf Que eu não tinha visto E tem uma escada ali Embaixo Tem uma escadinha ali embaixo Ahn, é a escadinha do Do início da fase Beleza, vambora Vamos lá para a nossa Vou em frente, terceira né Fortaleza King Knight Bem, se ele for igual ele era no Shovel Knight, então acho que dá para matar ele tranquilo Mas vamos ver Nunca se sabe A escuridão se aproxima Oi, quase que eu caio aqui de bobeira Tem uma caveirinha ali em cima Opa, pulo, cuidado Acho que tem um negocinho Acho que tem um negocinho ali em cima Acho que tem um negocinho ali em cima Ai Dinheirinho, diamantes Eu pensei que ia conseguir voltar Ih, não consigo subir aqui Bora Eles fizeram uma remixagem da música, né Do Shovel Knight Para essa tela Será que eu devolvo? Não, eu apago Eu apago Eu apago e posso usar como É Para poder usar meu golpe Carcaça Achei essa carcaça muito engraçada Caramba, hein Acabou o poder das trevas todas Mespeto Eu não consigo passar para cá, não Bem, por enquanto a fase está tranquila, hein Dá tempo Dá tempo, dá tempo Não precisa se preocupar, não Eita, espeto aqui embaixo Ah, e aí Ah, deu tempo Pensei que não ia dar, não Eita, cai junto com a lava Uma topeira Pensei que ele ia me acertar Pensei que ele ia me acertar Ia ser vacilo Falando nisso Eu vou encher o Life Não sei se Vai vir Life aqui, né Descer, né Ah, acabei de falar Não sei se vai vir Life E aparece o Life Pensei um lucro Não sei se deve sair Ou headphones E agora Ele já Quase tinha esquecido Eu até pensei que poderia descer aí, né, mas eu não vou tentar não. Eu acho que isso aqui é bomba, não, pensei que poderia ser bomba, já que veio o frango ali na outra tela, eu até pensei que poderia ser bomba. E aquele Griffon, né, e ela me expulsa é satanás. Fiquei numa posição boa. Opa, eu vou ganhar life. Beleza, mais um life. Maçã podre. Aqui não pode dar muito mole não, porque aqui a plataforma vai embora. É, acabei de destruir uma plataforma. Será que parei de quebra? Hum, isso aqui talvez... Não, dá tempo. Ah não, o meu boneco escorregou. Ele foi um pouco mais pro lado. Não que a plataforma escorregue, mas eu coloquei um pouco a mais pro lado aí. O boneco foi demais. Vamos lá. Por enquanto não tá difícil não. Tá tranquilo até. Tem que pegar meu ouro. Ai, sacanagem. Eu não sei se eu arrisco pegar aquela caveira. Arrisco. Agora eu tenho que ir de uma vez só pra lá. Não tem como voltar não. Ah, tranquilo. Eu sei que ia ter mais coisa ainda. Opa, que bom. Vou pegar aquele diamante lá. Ih, acho que tem tela aqui pra... Deixa eu pegar... Deixa eu pegar... Marcar a fase, né? Mas tem tela aqui pra esquerda. Ué. Tem uma escadinha ali, mas tem uma tela aqui. Ah, não faz erro. Olha, quase que eu caio. Ainda tem uma tela pra ali. É isso que eu ia falar. Ainda tem essa... Ué, será que eu cortei só caminho? Aqui tem cara de que vai pra chefe. Ah, ele voltou. Pegar logo isso. Opa. Meu life tá... Tá ruim. Ih, acho que... Ah, dá pra voltar. Eu vou lá por cima. Não... Ué, na verdade não tem caminho pra cá. Era pra lá mesmo. Ah, pô. Eu já pensei que tivesse uma escadinha ali. É, então vambora. Tô pensando que tivesse uma escadinha. Tem cara de chefe ele aí. Me chamou de cachorrinho? Fala sério. Um... Hum... Me morre. Pegue a pá é ótimo. Então vambora. Será que você tem os mesmos movimentos lá, Bruno? Opa Deixa eu colocar o life aqui Não, eles mudaram os blocos dele Opa, caiu o negócio aqui Opa, caiu o negócio aqui Quase que eu dei uma olhada com os buracos Mas ele foi tranquilo Vamos ver, eu continuei Ih, será que vai ter negócio de dormir? Tipo, é ele mais novo ou não? Não sei Bem Tem não Bem, então pessoal, obrigado por assistir o vídeo até aqui Eu vou finalizar esse vídeo Se você não é inscrito no canal, se inscreva Para ver as novidades e tal E continuar essa gameplay do Shovel Knight Specter of Torment Então obrigado por assistir Até a próxima, um abraço